Música Os festivais vão se transformando, né, e daí, lógico, eles vão evoluindo, às vezes eles vão crescendo, a gente tem grandes festivais pelo mundo, e assim, no Brasil acontecem algumas manifestações desse tipo, e o Fábio tá fazendo um festival, não é isso, Fábio? Fala um pouco dele. É, a gente tá fazendo a sétima edição do Festival de Arte Serrinha, né, é um festival que tem por princípio aí a integração entre as artes, então a gente tem artes as mais diversas, né, das artes plásticas, cinema, música, o teatro, hoje tem gastronomia, tem paisagismo, tem ecologia, tem yoga, né, então a ideia é congregar as artes e as pessoas, e com isso a gente aprender, então é um projeto, um projeto muito de experimentação artística e de aprendizado. Qual a programação musical desse ano? Olha, os shows, daí nos finais de semana, todos têm shows, né, então, esse ano a gente tem Mosca, tem Andréa Dias, e tem Cérebro Eletrônico e Raquel Coutinho. Que legal! É um tatá aeroplano. Maravilhoso, né, Mosca, parceiro antigo, já é a terceira vez que ele está na Serrinha. Você conhece ele faz tempo? Eu conheço Mosca, eu tenho tempo. Desde a época daquela outra banda? Não, não, não era do Inimigos também. Eu fiz até uma capa do... Você lembra do Inimigos? Claro, claro, o La Cucarate, a... Eles que falavam da Anan Paraguaia? A Anan Paraguaia também era deles. Mas eu trabalhei com ele, eu cenografei o show dele, fiz capa de um CD, que é o Falso, né, então é meu amigo há um tempão, já fiz clipe também, já fiz... O que você está com o programa na TV? É isso, o Zumbito. É, Zumbito, Zumbito. É maravilhoso.